Boa noite, Adriana. Boa noite a você que está nos assistindo. Inovação e sustentabilidade são temas que ganham cada vez mais espaço em debates em variadas esferas. E sobre esse assunto, eu converso com Gustavo Ribeiro, diretor da Marca Ambiental, uma empresa especializada em multitecnologia para o gerenciamento integrado de resíduos. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jaja. Gustavo, na prática, como é esse gerenciamento integrado de resíduos que a Marca Ambiental desenvolve? A gente colocou esse nome muito em função da evolução da nossa empresa até hoje, mas de forma mais prática e simples até para as pessoas entenderem que fica um nome um pouco complexo. O que a gente faz basicamente é dar a solução para o cliente, a melhor solução possível. Diante da alta demanda de resíduos que surge no mercado, a gente procura solucionar toda a cadeia do problema do cliente. Então basicamente é, cliente, qual é o seu problema? Ah, eu tenho um problema para destinar o resíduo tal. Então a gente tenta encontrar a solução para toda a cadeia, desde a coleta, transporte, destinação final ou até mesmo beneficiamento e reciclagem. Então basicamente é só solucionar o problema do cliente. E uma solução que é muito importante para o meio ambiente, né? Com certeza. Essa cadeia, quando eu falo, quando a gente pensa ela inteira, a gente não quer deixar o cliente sem ter uma solução, uma alternativa. Então essa solução, essa multitecnologia, são alternativas variadas para todos os tipos de resíduos. Vamos explicar melhor essas multitecnologias utilizadas? Vamos. Por exemplo, a gente divide nossos resíduos em classificações. Para cada tipo de classificação, a gente tem uma alternativa de destinação diferente. Então, por exemplo, o lixo que vem do hospital tem um tipo de tratamento diferente, o lixo que vem das nossas casas tem um tipo de tratamento diferente, o lixo que vem das indústrias, os efluentes. Então todo tipo de resíduo diferente, conforme a classificação, nós temos que ter alternativa diferente. Mas aí tem um cliente, ainda mais hoje, com essa nova pegada de sustentabilidade, reutilização. Ah, eu quero que meu resíduo seja reutilizado. Então a gente tem que ter alternativas e tecnologias também para isso. Mas é importante que o cidadão comece a repensar a forma como ele lida com o lixo? Com certeza. Até para te dar uma noção como que a gente faz, quando a gente olha para a Europa e países que já estão mais desenvolvidos na questão de destinação de resíduos e trabalho com isso, o que a gente costuma ver? A Europa hoje não tem muito espaço. Então o metro quadrado é muito caro desses locais. Então, por necessidade também, somado à conscientização, que também a deles é muito mais avançada que a nossa, eles tiveram que se adaptar para um outro tipo de tecnologia. Quando a gente vem aqui para o Brasil, que é um país que tem muito espaço, o metro quadrado ainda é barato, você vai ver as maiores soluções voltadas para aterro sanitário, que são práticas de destinação corretas. Porém, quando as pessoas em casa não têm a conscientização e colocam o seu lixo todo misturado em da lixeira, o que isso começa a trazer de problema? Você começa a contaminar o resíduo reciclável, que é potencialmente um resíduo que vai trazer um valor agregado, e você muitas vezes começa a deixar esse reciclado sem ter condições de valor para a revenda ou até para o mercado. Então, e quando tem, o que acontece? Ele fica um valor muito caro para fazer isso. Então, quando a pessoa não tem essa consciência, dificilmente, economicamente, isso vai fechar a conta a ponto de a gente trazer isso para o mercado. E, Gustavo, como é difícil incentivar pessoas, empresas a atrelarem esse conceito de inovação e sustentabilidade no tratamento com lixo? O que eu costumo até conversar no dia a dia com as pessoas na empresa é que a gente não consegue ver muito hoje, devido até à competitividade, uma coisa sem estar atrelada à outra. Então, no nosso segmento, que às vezes até você não consegue enxergar essa inovação tecnológica digital que vem acontecendo, que eu acredito que em um espaço curto de tempo a gente vai ter que começar a se empenhar, mas a gente vê tecnologias de fora que já são conceituadas e esse é um desafio para a gente. Então, o que a gente, no dia a dia, começa a fazer dentro da empresa? Quais são as práticas hoje tecnológicas referentes no mundo que estão aplicadas? E o que a gente não tem? Eu sei que a conta é difícil, muitas vezes, de fechar por conta disso que eu falei, mas a gente também não pode esperar a consciência das pessoas, que vai demorar muito, ou talvez geração para isso estar no dia a dia. Quando a gente fala de educação, a gente sabe que não é de curto prazo. A gente tem que trazer essa alternativa para o mercado, tem que fazer essa fechar conta. E a gente vê muitas tecnologias hoje se tornando mais acessíveis. E como o pioneirismo, que a gente sempre trabalha com isso, de ser inovador, a gente quer ser pioneiro também nesse impulso aí que vai dar nesse salto digital ou de tecnologia para esse nosso negócio. E quais são as principais dificuldades para que uma marca se torne inovadora e também sustentável? Eu acho que, principalmente, é a cultura da empresa e as pessoas. Quando a gente olha as empresas que já tem muito tempo de mercado, tem até uma estatística que foi dito até no evento do Voz, que muitas empresas vão deixar de existir essas que são referência. E elas vão deixar de existir justamente por essa cultura, não vou dizer atrasada, mas essa cultura que necessita de inovação e de mudança dos processos. Eu acho que a maior dificuldade é a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas que, diante desse mercado competitivo que nós temos, dificilmente nós vamos conseguir se sustentar no futuro ou ser referência se a gente não trouxer inovação para o nosso negócio. Já que você fez uma referência ao Voz, nós estamos na terceira edição e o palestrante dessa terceira edição, que aconteceu na semana passada, que foi o Carlos Piazza, ele destacou e ele afirmou, aliás, que 40% das empresas, das maiores empresas, elas irão desaparecer se elas não adaptarem, não se tornarem sustentáveis e também seguirem com a inovação, né? Quando, depois que a gente foi lá e a fala dele foi muito firme e muito boa, por sinal, a gente saiu de lá quase sem dormir, até para dificuldade de dormir. O que é que, qual que é a cabeça de todo mundo, acredito que saiu pensando o seguinte, o que é que meu negócio, qual que vai ser o salto tecnológico do meu negócio? O que é que eu preciso fazer para no futuro o meu negócio continuar existindo? Esse é o maior desafio e ele conseguiu colocar isso na cabeça das pessoas. Para ter uma noção, a gente na empresa vem trabalhando, e isso eu acho que vale para qualquer tipo ou tamanho de empresa, micro, médio ou grande empresa. Mesmo as que não têm condição de ter isso, mas se não tem as pessoas, mesmo que trabalhem na área operacional, tem que pensar, tem que ter essa cultura, de a todo momento pensar em algo que ela possa fazer para melhorar o que ela vem fazendo. E que não seja só de inovação de grande porte, inovação de costume, de processo. Nas médias empresas, de tentar fazer parceria com entidades jovens, que é o que a gente está começando a fazer, criando uma área só para isso dentro da empresa, para buscar justamente essa inovação, ter pessoas focadas para isso. O Carlos Piazza, no Voz, ele falou muito em ressignificar a sustentabilidade. Como é que é possível? Quando a gente fala de sustentabilidade, eu gosto muito de levar para um conceito mais amplo. Quando a gente faz especificação para um segmento, o setor, a gente deixa de olhar a cadeia como um todo. Para mim, quando a gente vai falar de sustentabilidade e esse ressignificado, que ele fala, a cadeia toda tem uma relação de ganha-ganha. Por exemplo, nas nossas empresas, como é que é ser uma empresa sustentável? Qualquer um projeto, o que eu costumo dizer? Esse projeto é viável tecnicamente? Primeira resposta, sim. Segunda, financeiramente, ele também fecha essa conta? Ele dá resultado? Sim. Qual é o impacto nas pessoas e no meio ambiente? Ele tem impacto negativo? Não. Quando você... o impacto positivo? Sim. Quando você tem todas essas respostas positivas, aí eu acredito em sustentabilidade. Quando qualquer resposta se torna negativa, ela não é sustentável. Então, não adianta você ter o mundo também verde e a conta não fechar, porque você não vai ter condição de fazer isso. Você também não pode ter o mundo só economicamente muito bem e você também não ter a consciência de também olhar para o meio ambiente. No início da nossa conversa, eu falei que... Eu te perguntei se a gente tem que repensar a nossa forma de lidar com o lixo. E como as empresas, elas... qual é a responsabilidade dela na construção de um mundo melhor? Quando a gente olha para... eu acho assim, a nossa sociedade, lógico, as empresas também influenciam bastante, mas eu acredito, quando você olha cidades que possuem grandes empresas, você vê a sociedade... é um impacto, pode não ser direto, mas o quanto que as pessoas almejam trabalhar nas melhores empresas que têm, as empresas que são líderes de mercado e o quanto que isso traz de melhora para a sociedade. Dando exemplo, eu sei que é muito diferente do nosso cenário, mas o Vale do Silício possui empresas que são adoradas por todo mundo para trabalhar. Com isso, você gera competitividade e você almeja a trabalhar naquele local. Então, as pessoas no entorno também se capacitam mais para trabalhar naquela empresa. Então, se o nosso Estado tiver excelentes empresas, as mais almejadas no Brasil para trabalhar, não tenha dúvida que isso vai refletir diretamente na sociedade. Gustavo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link Espírito Santo e te dizer que as portas estão sempre abertas. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Adriana, voltamos com você. Vâ Velvetis. Vâima. Vâima. Vâima.